Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado, o WhatsApp, ddd819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás! Galera palmeirense, olha o que Ricardo Goulart falou na sua entrevista logo após sair do Palmeiras em 2019 e voltando para a China. Eu passei a informação hoje de manhã que o Ricardo Goulart está fechado com o Palmeiras e vai ser apresentado logo depois da final da Libertadores. Então, vamos relembrar o que o Ricardo falou logo após sair do nosso Palmeiras. Vamos lá! Goulart, e você já falou que ficou até com um gostinho de quero mais, de jogar mais partidas, fazer mais gols, mas queria que você falasse no âmbito geral, que impressão que você ficou do Palmeiras, que é, se não é o time mais rico do Brasil, um dos mais ricos, com uma melhor estrutura, o lenco mais recheado, que imagem que você vai levar do Palmeiras depois dessa sua passagem? Cara, é das melhores, eu sempre sonhei, como sabe, sou palmeirense e sempre sonhei em vestir a camisa do Palmeiras, eu senti aquela atmosfera, tive o prazer, minha família toda é palmeirense, consegui dar algumas alegrias, e isso foi muito bacana e está guardado na memória de cada um, não só da minha família, como a do Palmeirense também, todos aqueles que torcem por mim, espero um dia voltar e voltar, se Deus quiser, sem lesão e dar a volta por cima. Olha aí meus amigos palmeirense, ele fala que a família dele inteira, que ele é palmeirense, e a família dele inteira é palmeirense, e que ele espera um dia voltar e sem lesões, aonde é a minha preocupação, torcedor palmeirense. Então, para quem está duvidando aí que ele não vai votar para o nosso Palmeiras, aguarde torcedor palmeirense, que vocês vão ver logo depois da final da Libertadores. Então, deixa aí a sua opinião, que é muito importante, torcedor palmeirense. Um grande abraço, tamo junto, fica com Deus, e avante palestra!